Bom pessoal, cá estamos, nosso canal Brasil Notícias, trazendo mais informações pra vocês, o assunto é CNN, a coisa tá ruim por lá, tá desabando a CNN ao vivo, é, literalmente, ó, tem vídeo pra mostrar pra vocês ali. Bom, mas antes nós vamos aqui aos comentários rapidinho, ver o que o pessoal tá comentando, lembrando que hoje dia 14 de julho de 2023, primeiro comentário do nosso vídeo, grande Fabrício Silva, boa notícia, estão colocando a educação acima da ideologia de Lula, verdade, boa, boa postura, né, dos governadores, urgente, estados ignoram decisão de Lula e afirmam que vão manter e ampliar escola cívico-militar, marcado o comentário, vamos pra matéria? Telezãozinha ali, se liga, a gente mostra. Bom, teto da CNN Brasil desava em cima de apresentadores durante programa ao vivo, eu esqueci de colocar o cabo ali, rapaz, vi ali que o cabo não tava aqui. Rapaz, parece que o negócio não anda muito bom pra CNN não, gente, tem um ditado aqui no Nordeste, quando o camarada tá muito azar, rapaz, 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 fulano é tão azar, parece que aquele bicho pisou em racha de corno, viu, parece, não sei não, parece que a CNN... Bom, vamos pra matéria, né, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, maraca aí a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, você já sabe, tem chave Pix, seja um colaborador e um apoiador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha a voz, tá falando na descrição, tem os links das nossas redes sociais, Twitter, Trends, ó, segue a gente por lá, hein, bom, vamos ver a matéria, né, os apresentadores Roberto, os apresentadores Roberto Nonato e Nicole Fusco, responsáveis por comandar o CNN manhã, passaram por um susto durante o programa desta sexta-feira 14, eita, isso porque parte do teto do cenário do telejornal despencou em cima da dupla durante a transmissão ao vivo, é, rapaz, a coisa tá tão feia que até o teto do cenário tá despenguelando, tá caindo, tá despencando, vídeo divulgado pelo TV Pop mostra o momento em que Nonato se prepara para chamar o intervalo comercial quando duas tábuas desabam do teto, eita, tá faltando prego lá, rapaz, o pessoal tá meio com as brochas ruins lá, viu, quer dizer, brocha, brocha é um tipo de, é, que põe na madeira pra segurar, tá, gente, pelo amor de Deus, não precisa da mistura, bom, quando duas tábuas desabam do teto, uma delas, presta atenção, uma delas chegou a atingir os ombros do apresentador que se levantou e deixou a bancada, bom, não tem mais aqui, continuando, deixa eu ver o que eu acho da matéria, cadê, cadê, aqui, a CNN Brasil apagou o registro do incidente da internet, hum, mas não adiantou não, nós achou, a CNN Brasil apagou o registro do incidente da internet, o matinal foi interrompido e voltou, normalmente após um longo intervalo e o momento foi excluído na transmissão ao vivo nas redes, não sei pra que excluir, deixa lá, pô, sociais do jornal, ficaria da hora, né, o matinal, inclusive, começa no meio de uma notícia sem abertura, e aí finaliza a matéria, é, vamos lá, né, vamos ver aqui, ah, vocês querem ver, eu sei que vocês querem ver, colocar em tela inteira, vamos lá, né, vamos mostrar pra vocês já, menina, a coisa não anda boa, o orçamento tá russo, né, tá, tá russo, vamos ver, é, nós estamos vendo atrás de você despencando tudo, menino, tá despencando, eu acho que foi a chuva, ele tava falando da chuva, foi a chuva, eu acho que a chuva tava tão forte, tão forte, de onde ele tava, sabe, na gravação que ele tava mostrando, que eu acho que afetou até o estúdio, onde eles estavam, rapaz, eu penso, acho que foi o vento, saiu da tela o vento lá que ele tava mostrando, e bum, encheu todo lá o ambiente, e desabou, foi tudo, meu Deus do céu, rapaz, situação tá feia, rapaz, olha, eu vou dizer o que eu vou dizer, os cabras que montaram esse cenário, eles devem tá correndo até agora com medo de apagar com as tabas que caíram, viu, vai ser tudo demitido, bom, gente, tá aí, vamos lá, né, pra os comentários, pra gente finalizar a matéria, Raimundo Marinho, parabéns jornalista pelo seu trabalho, comentou ele aqui no vídeo, sobre fala de Barroso, Rogério Marinho afirma que PT teve mais aliados do que imaginávamos, agradecendo aqui o carinho do nosso amigo Raimundo Marinho, um abraço, Raimundo, obrigado aí pela, pela elogio, meu amigo, brigadão mesmo, um abraço, uma boa tarde pra você, continuando aqui, deixa eu ver, Ligia Maria comentando aqui, também faculdade, faculdade? O mundo é que é a maior faculdade, né, cadê aqui? Não, juro isso, eu não entendi aqui, o finalzinho ficou corto, mas enfim, ela quis dizer que a maior faculdade é o mundo, ações do governo Lula contra o exército geram atrito e general rebate Flávio Dino, marcado aqui o comentário, acho que ela comentou um outro comentário da matéria, né, mais um aqui, a gente finaliza agora, de quem será, de quem será, Maria, deixa eu ver aqui, Arlete, né, Arlete Torto, Maria Arlete Torto, ela comentou aqui, esses vão pagar muito caro por essa declaração, comentou no vídeo, ex-ministro de Lula afirma que ONGs e o narcotráfico formam Estado paralelo e governam a Amazônia, tá aí, bom gente, daqui a pouco a gente, a gente volta, é, eu tô olhando pra ver se o dedo não tá caindo, fui!